Deixa eu conversar com a Lorraine, que também está posicionada lá em Campo Grande, capital, aqui do nosso querido Mato Grosso do Sul, que também vem falando das manifestações que estão acontecendo na capital, né Lorraine? Bom dia, minha querida. Você também nos acompanha. O feriado de 7 de setembro em Mato Grosso do Sul e aqui em Campo Grande também segue aí a agenda de manifestações convocadas em todo o país em atos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Campo Grande, as movimentações começaram por volta das 8 horas da manhã desta terça-feira, reunindo motociclistas, ciclistas, caminhoneiros e o público em geral. Os manifestantes se concentraram em um local de eventos próximo ao Parque dos Poderes, aqui em Campo Grande e depois seguiram em carreata para a Praça do Rádio, que fica na Avenida Afonso Pena, no centro da capital. Sem uso de máscara e com uso de acessórios como bandeiras do Brasil, itens verde e amarelo, os participantes do ato defenderam pautas como voto impresso e críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O manifesto foi tranquilo. No centro, mais de mil pessoas se reuniram para o ato. Mais de 90 viaturas estão nas ruas fazendo monitoramento com equipes da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, além de drones e também cavalaria. São equipes que acompanharam, então, essas movimentações. No período da tarde, teremos outro manifesto, o Grito dos Excluídos, contra o presidente Jair Bolsonaro, organizado por sindicalistas, movimentos sociais, entidades da juventude e também pastorais, A 27ª edição desse ato tem aí como tema a luta por participação popular. A concentração desse manifesto terá início na Praça de Coelho, às 3 horas da tarde. Esse é um ato que ocorre sempre no final dos desfiles cívicos de 7 de setembro. É também um ato nacional, mas que hoje ocorre, então, individualmente, porque Campo Grande não teve desfile em virtude da pandemia de Covid-19. O único problema identificado hoje aqui em Campo Grande por conta dos manifestos foi em relação ao transporte coletivo, que está funcionando em escala de domingo, com menos carros disponíveis para a população e também os veículos do transporte coletivo. Os ônibus tiveram aí que fazer desvio de rotas, principalmente no centro da cidade, onde o fluxo de carros é bastante intenso desde as 8 horas da manhã. Como o centro da cidade, o comércio, as lojas e também os shoppings de Campo Grande funcionam normalmente hoje, os trabalhadores acabaram sendo impactados pelo intenso fluxo de veículos e também esse desvio de rota que os ônibus precisaram fazer. Viu, Rúdia? Lorraine, obrigado pela sua participação, pelas informações direto da nossa capital, Campo Grande, aí da Rádio CBN, rádio que compõe, também que faz parte do grupo RCN de Comunicação. Lorraine, seguinte, segura por aí, já já eu chamo você de volta, porque eu quero saber como que ficou, não fala ainda, porque fica para o segundo bloco, mas eu quero saber como que ficou a situação lá do avião do Almir Sartre. Só fala para mim, tem novidade sobre esse caso? Temos, Rúdia, temos novidade sim, viu? Daqui a pouco, então, nós voltamos com essas informações a respeito do roubo de três aeronaves lá em Aquidauana. Beleza, minha querida, um abraço para você, já já você volta ao vivo junto com a gente, viu?